Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é o Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com a vida de Biro Biro. Biro Biro hoje vai ensinar para vocês a forma correta de fazer o pet, tá? Lembrando que eu quero dar todos esses créditos aqui para o canal do Tio Sacre, tá? Foi lá que eu aprendi e se vocês quiserem saber de uma forma, de repente a minha forma não explique tanto, vai estar na descrição desse vídeo o link do vídeo dele, tá? Eu copiei do dele, tá? Eu aprendi com ele, então dá uma olhada lá caso, sei lá, a minha forma de explicar não ficou tão legal, ok? Vamos lá então. Bom, primeiro de tudo, vocês precisam de dois pets com a maturidade máxima de 96%, tá? Não importa qual que seja o pet, pelo menos aqui eu vou usar o Jeep Game Soul, ok? E para isso a gente vai trabalhar em algumas coisas até lá. Bom, primeiro de tudo, a gente vai abrir as magias. Deixa eu invocar esse aqui. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A pontuação máxima dele é de força já, já é 378, ok? Uma coisa muito importante para ser feita é isso aqui, ó. Eu tenho algumas contribuições aqui e para funcionar desse jeito que eu vou ensinar, você precisa ser... Participar da guild que está como ganhadora da semana, a guild sênior. Deixa eu usar um pouco de contribuição aqui, para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer primeiro, tá ok? Deixa eu só acabar de usar a contribuição. Depois da minha contribuição eu troquei por cupom de gema, mas aí aqui, ó, um pouco aqui de contribuição não vai fazer mal a ninguém. Pronto. Depois de ter feito isso, vocês vão vir... Deixa eu fechar aqui. Vocês vão vir nesse NTC aqui, ó, que é o NTC da guild, tá? Aqui vocês vão dar um clique nele, botar administrar a carreira da estrelada e vão ver aqui loja de contribuição. Aqui na contribuição vocês vão ter algumas coisas de patch que serão úteis. No caso, expansão de compartilhamento de patch, eu já tenho as 10 que eu preciso aqui. Na verdade, eu preciso até de menos, mas eu tenho aqui a quantidade, tá? Que eu vou abrir slot no patch. E a outra que seria interessante você comprar é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 10 é 300, 60... Ahn... Não sei. Eu acho que... Vou comprar 20 aqui para ver quanto que vai dar. Ah, é isso mesmo, tá? Então vamos comprar 100. Será que chega a 100? Não, 100 não chega. Então vamos a 40. Tá, viu? Agora mais 10 só. O que é tão bom nesse pacote aqui? Olha só. Deixa eu achar o pacote aqui para saber onde ele foi. Deixa eu dar um ordenar aqui. Pacote, pacote... Aqui, ó, pacote. O que pode vir nesse pacote? Chicote da maturidade, que é o que você vai precisar, areia do tempo, livro de habilidade de patch, Orbe de XP de patch, Cristal de encantamento moderado, Pedra abençoada e Roda do destino. O que a gente vai precisar aqui de mais mesmo, entendeu? É o chicote da maturidade, que é para a gente aumentar a maturidade do nosso patch. Para que serve a maturidade do patch? Toda vez que vocês evoluírem um patch, evoluírem ele para um nível superior, por exemplo, nível 1, level 1, level 2, level 3, então... Toda vez que você evolui um patch, quanto maior a maturidade você tiver, mais pontos você vai ganhar quando você evoluir o seu patch. Entendeu? Então, a gente precisa deixar essa maturidade aqui em 82, tá? 82 aqui, tá? Então, a gente precisa ter dois patches desse aqui com 82. E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essas 70 caixas aqui, vou ver quantos chicotes da maturidade eu consigo pegar, ok? E a gente volta aqui, eu vou dar uma pausa aqui e já vem. Voltando aqui, pessoal. Não, vamos lá, eu já abri as caixinhas. E o que eu consegui aqui, ó? Eu peguei até bastante chicote da maturidade, pegamos um pouco de poção de treino, que é o que a gente precisa, e também um pouco aqui de manual de atualização. A gente só vai usar o manual de atualização, caso, em algum desses patches aqui, a força não seja maior que os outros atributos, tá? E agora, no momento aqui, a gente vai estar usando o chicote de maturidade. Vamos lá. 5, 9, 7, 8. 7, 8 não tá ruim, tá? Não tá ruim. Não precisa de 82, mas 7, 8 também não tá ruim. Enquanto isso, a gente vai dar um pulo aqui, ó, pra ver se aumenta a... a... a vitidão de força. Pessoal gritando na rua. Só que eu não tenho tantos desse aqui. Ih! Ó, ficou mais ou menos, tá? Não ficou tão bom, mas também não tá tão ruim. Mas, tipo assim, esse patch aqui, ele tá razoável, tá? Ele não tá 100%. Agora é o seguinte, a gente vai pegar aqui, vai abrir uma, duas, três, e quatro, tá? O que é quatro? Porque, olha só, vocês precisam, quando vocês vêm aqui na loja de patch, você tá vendo isso aqui, vários skills aqui, aprender skills de não sei o quê, então. Vocês vão precisar dessas quatro skills aqui, tá? Vocês vão precisar de aprender skill valor, aprender skill unipotência, unipotência, aprender skill rugido, e aprender skill hazard sharp, ok? Vocês precisam de quatro de cada. Mas, Gabriel, você tá com oito, porque eu vou fazer dois patches, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos botar isso aqui. Ó, uma, dois, três, quatro. Agora, o outro. Uma, dois, três, quatro. O outro agora. Uma, dois, três, quatro. E o último. Um, dois, três, quatro. Vocês podem ver que tá nível um, olha quanta força ela pegou, ok? Outra coisa importante de se fazer agora. Agora que a gente já tem ele, já, preparado, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai deixar o nosso patch nível, assim, mais quinze, tá? E pra isso, a gente precisa dar a pedrinha. A pedrinha perfeita pra botar ele mais quinze. Não que o plano seja colocar ele mais quinze, mas, na verdade, por ele mais dezoito. E eu vou tá explicando pra vocês como é que vocês vão fazer isso. Vou pegar essa pedra aqui. Vão dar dois cliques. Ó, foi pra mais quinze. Aí agora, pra botar mais dezoito, a gente vai vir aqui em patch. E vão comprar essa pedra aqui, ó. Vão comprar algumas aqui. Vão comprar duzentos e cinquenta, porque vai por mim. Isso falha demais. Vão vir fortalecer. E vamos lá. Tentar botar mais dezoito, ó. Falhou. Quando falhar, clica de novo na super pedra. Vamos lá de novo, ó. Falhou de novo. Vamos lá de novo. Dezesseis. Dezesseis. Conseguimos, ó. Mais dezoito. Ok? Feito isso, agora sim, a gente vai botar o nosso patch nível cento e cinquenta. Pronto, ó. Deu uma travadinha. Nível cento e cinquenta. Feito isso, a gente vai botar todos os pontos de força. Tá? Pronto. Força. Temos o nosso primeiro patch. Vou voltar com ele aqui. Vamos ver qual que é aqui. Ó, cento e cinquenta. Esse aqui, ó, tá dando quinhentos e vinte e oito cards de ataque. A gente vai fazer o seguinte agora. Vai vir aqui em sacrifício. Vocês vão estar vendo aqui que eu tenho, ó, nove mil pontos de sacrifício. Nós precisamos de dez mil. Então, faltam ainda quatrocentos pontos. Esse aqui não pode fazer assim. Ó, esse aqui vai dar uma quantidade maneira de pontos, tá? Ó, pegamos aqui pontos. Vamos aqui em loja e vamos comprar todos, tá? Pode ir. Se vocês tiverem bastante pontos, pode comprar todos que não tem problema, não. Ó. Todos. Pronto. Comprado. Agora que tá comprado, a gente vai usar. Esse. Pode ver aqui, ó, que vai começar a abrir slot, ó. Abriu um. Abriu dois. Abriu três. Abriu quatro. Abriu cinco. O outro tá onde? Cadê ele? Cadê? Vai. Acho que é isso aqui. Pronto. Pronto. Abrimos todos. O que nos interessa, por exemplo, eu sou domador, eu sou de ataque físico. Então, isso aqui vai ser de ataque físico. Eu vou pegar aqui e vou botar em força. Tá? Parra, tá vendo? Tem oito mil de força. Vou abrir meu coisa aqui, ó. Eu vou desequipar aqui. Olha aqui, ó. Eu ganhei dois mil pontos, um pouco mais até. Dois mil pontos em ponto de força. Tá? Agora a gente vai fazer o segundo patch. Vamos lá. Pegar o outro patch aqui. Vou dar uma olhada aqui. O que tem mais aptidão e força pra gente não... Aqui. Não. 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 Então, esse último aqui é bom que ele tem bastante maturidade. Vamos invocar ele. E vamos de novo. Vamos lá. Vamos primeiro melhorar a maturidade. Bom, falta só 3. Eu peguei 73%. Poderia tentar? Poderia. Mas se voltar pra 50. Entendeu? Então, vamos deixar esse aqui. Volta com ele. E vamos tentar em outro aqui. Esse aqui, por exemplo. 70, 60, 65, esse aqui. 71. O nosso é esse aqui, de 73. Vamos tentar nesse aqui, que tá 71, tá? Vamos lá. 63, 62 e 71. É, não tem jeito não. Vamos usar esse aqui, que tá com 73. Não é o mais aconselhável, mas é o que temos, tá? Vamos tentar mexer aqui na... É, eu só tenho um aqui. Eu tô com medo de clicar. Olha aí. Ah, esse aqui que é o nosso. Invoca. Ele já tá até com um pouco bom aqui. Não tá 100%, mas tá bom. Não é de todo ruim, tá? Vamos lá, então, de novo. Vamos abrir aqui os slots. Um, dois, três e quatro. Feito isso, vamos lá pegar as magias agora. Cadê a magia aqui? Vamos lá. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Pronto. Ok? Agora a gente vai deixar... Deixa eu dar um ordenar aqui. Cadê? Aqui. Não. Cadê a pedra? Aqui. Vamos lá. Mais 15. Fortalecer. 16. Voltou. Pedra. 16. 17. Voltou. Vamos lá. Voltou. Voltou. Acabou as pedras, hein? Comprar mais. Deixa eu dar essa porcaria aqui. 16. Voltou. Vamos lá. Voltou. 16. 17. Máximo. Pronto. Conseguimos botar no máximo. Agora a gente vai aqui. E dá dois cliques e bota nível 150. E agora a gente bota full força. Tá? Agora aí vem a questão. Eu vou tirar os dois aqui pra vocês terem uma ideia. Vou dar um ordenar aqui. Olha só. Esse aqui tá mais 18. Ele tem 528k de ataque. Cadê o outro? Esse aqui. Deixa eu ver se dá pra trocar de lugar. Não, não dá não. Deixa eu clicar aqui. Vou botar pra voltar. Olha só. Acho que agora dá pra trocar de lugar. É, dá sim. Ó. Esse aqui tem 528k de ataque. Cadê o outro? Esse aqui. Dá pra você vir pra cá? Dá. E esse aqui tem 492k de ataque. Então, esse aqui, logo, é mais forte. Ele tem mais ataque. Então, o que tem mais ataque eu vou botar aqui. E o que tem mais força eu vou botar aqui. E olha só. Pode não parecer... Deixa eu tirar de novo aqui pra vocês terem uma ideia. Olha só. Eu tenho 1.1kk de ataque. Quando eu equipo... Esse em força... E esse aqui em pé-ataque. Olha, eu vou pra 1 ponto... Eu vou pra 1kk... E eu ganho 87. É isso mesmo? Eu ganho 800 e... Aumenta quase 1kk. Entendeu? Lógico que a gente pode melhorar isso. Pode. Muito fácil. Não é difícil, não. A gente vai precisar de um determinado item que cai na DG do 195b. Que por acaso eu não tenho ela aqui. Mas vamos lá, né? Não tá fazendo nada mesmo. Quem gosta de vídeo longo aí, sabe como é que é. Vamos lá. O que a gente tem a perder? Vamos aqui. L3. Vamos lá fazer DG rapidinho. Vai que a gente dá sorte. Logo de cara, dropa a arma. A gente precisa da arma de pet. Vamos lá. Vamos ver aqui a DG. Liberou. Ataque isso aqui. Caso vocês queiram um status assim mais refinado, é só vocês continuarem ali colocando. Até vocês terem uma maturidade maneira e uma aptidão boa. Entendeu? Eu não vou fazer isso porque eu queria mais ensinar do que deixar o char realmente forte. Mas para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer. Deixa eu passar aqui agora. Vamos ver se dropou. Aqui, ó. Caiu. Na cagada. Caiu o item. Vamos voltar lá para a clareira. Clareira. E agora, o que a gente precisa fazer? Vamos ver aqui. Vamos clicar aqui no Consumer Point. A gente tem a quantidadezinha aqui. E vamos pegar alguns spots de habilidade aqui. Acho que a gente consegue pegar 100. E é bom sempre deixar guardado. Vai usar para outra coisa mesmo? Vamos lá. Agora que a gente já tem a quantidade, a gente vai pegar aqui, síntese de itens. Vamos aqui, clicar aí. Equipamento de patch. Perfurador terrestre. Pode botar aqui para rodar umas 4, 5 vezes. Posso dar a cagada de pegar de primeira? Posso, mas não foi o caso. Vamos lá. Até porque só tem 25% de chance de dar certo. Vamos lá. Vamos ver quantas a gente vai gastar. Eita, pera. Pronto. E pegamos. Agora, a gente precisa de um outro item. Se você botou 500 reais, você vai ter. Deixa eu dar um ordenar aqui. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Alma Celestial. Tá? Precisão de 20 só. Vamos tirar aqui. Vou botar aqui também de patch. E agora, aqui, ó. Perfurador de patch Celestial. Agora é 100%, tá? Fez isso. Tá pronto? Tá pronto. Tá aqui, ó. Bonitinho. Isso. Agora a gente vai botar ali mais 15. Deixa eu só ver se ainda tem Magwey aqui. Ó, tem Magwey sim. O que vocês vão fazer agora? Vão vir aqui no NPC. Aqui, ó. Essa menininha aqui bonitinha. Clica nela. Trocar a pedra Magwey pra linda pedra de Magwey. Que é a pedra que você vai encantar o equipamento de patch. Então, vamos lá. Opa. Aqui. Nem sei quanto que eu tô pegando. Deixa eu fechar essa aqui. Encantar. Equipe de patch. Quando eu boto alto, ó. Ele já reconhece a linha da pedra Magwey. Tá? Vamos botar aqui. Deixa eu dar um orden aqui. Pra gente ter uma ideia de quantos Magwey nós temos. Ó, 7. Faltam 8. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, 15 aqui direitinho. Agora vamos encantar. Vamos lá. Felizinho. Pronto. Feito isso. Temos a nossa equipe aqui mais 15. E agora vocês vão lá no patch. Vamos utilizar esse patch aqui primeiro. Que é o patch que tá nos danos mais ataque físico. Tá? Vamos pegar aqui. E vamos equipar. Ó, a gente aumentou um pouquinho. Não foi muito, mas aumentou um pouco. E chegamos aqui a 1,2kk de ataque. Ok? Aí depois vocês vão fazer a mesma coisa com outro jipe. Será que a gente for lá de novo e a gente consegue outro item desse? Hum... Não sei. Mas vamos tentar. Vamos lá. O que que custa, né? Já que a gente tá aqui mesmo. Vamos lá. Vamos clicar aqui. É... Pá... Pá... Hum... Estamos indo. Aqui. Aqui. Vamos lá. Vai que a gente dá sorte de novo. De... De pegar. E foi uma puta de uma sorte de a gente estar gravando e de primeira pegar o item. Entendeu? Foi muita sorte. Foi pouca não. Foi muita. E com isso, o birubiru tá começando a ficar fortinho. Pronto. Aqui. Pronto. Matamos. Vamos olhar no chão pra ver se tem aqui. Fragmento de pó. Pegar esse negocinho aqui. Vai aqui. Aqui. Bom, visualmente aqui parece que não caiu. É, não caiu. Não tem problema, tá? Mas essa era a base, mais ou menos, do que eu queria explicar pra vocês. Deixa eu voltar aqui pra clareira. E assim, a gente tem dois pets aí razoáveis pra gente começar aí e ganhar uns atributos aí fácil. Tá? Temos aqui bonitão. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.